Olá meus amigos, hoje nós chegamos na parte 11 da série de vídeos que eu estou fazendo sobre palavras que rimam, por exemplo, viado rima com cadeado, sorvete com canivete, avião com leão, ferro com, ou seja, é ferro com jarro e cobra com obra, veja bem que o final da palavra rima com o final da outra, para você que ainda não sabe ler de jeito nenhum ou que está aprendendo agora, eu vou te ensinar, fique no vídeo, eu vou te ensinar direitinho vamos lá, ve, ve, a, d, o, do, juntando vai formar a palavra vi, a, do, veja bem que na palavra viado é a letra o tem som de u certo e em algumas regiões também aí que varia a pronúncia a letra e tem som de i porque tem gente que lê veado outros lê viado então isso depende aí da região que você mora, c, a, ca, d, a, d, e, d, e, a, d, o, do, c, d, a, do, veja bem que na palavra cadeado a letra o tem som de u e a letra e dependendo da região aí pode ter som de i também essa letrinha é aqui ó, a última tem som de i veja bem que essa letra e aqui na palavra canivete tem som de i a, ve, vi, vi, a, t, o, o, a gente lê ão, juntando vamos formar a palavra avião lê, 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 a, t, o, ão, lê, ão, f, e, r, fer, r, o, ro, ferro, j, a, r, jar, r, o, ro, jarro tanto na palavra ferro quanto na palavra jarro a letra o tem som de u c, o, co, b, r, a, bra, cobra o, b, r, a, bra, obra portanto ficou assim as palavras que rimam viado, cadeado sorvete, canivete avião leão ferro jarro cobra e obra certo? que Deus venha te abençoar ricamente um abraço e até o nosso próximo vídeo